Olá alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick, vocês já me conhecem, nós já tivemos a nossa primeira e segunda aula do componente curricular língua portuguesa e hoje nós vamos dar início a nossa terceira aula. Nós ainda vamos continuar naquele texto do conto popular e onde nós vamos trabalhar hoje, complementar um pouquinho a nossa aula e também ao mesmo tempo fazer uma revisão do que vocês já viram em sala de aula ainda esse ano com seu professor ou sua professora em sala de aula. Nós vamos dar uma revisada sobre adjetivos, sobre a separação silábica e a classificação silábica. Muito fácil, isso aí é coisa fácil para a gente aprender. Mas a gente vai revisar porque tudo isso ajuda na interpretação do texto. Porque como eu falei para vocês na aula anterior, não basta só você aprender a ler, você tem que aprender a ler e entender o que aquele texto está falando. Cada trecho do texto ali tem que ser entendido, você tem que esmiossar cada palavrinha ali e entender tudo aquilo ali que está sendo falado, que está escrito no texto e você possa entender realmente. Então vamos fazer de novo a leitura do nosso conto popular, onde o título dele é o eu, o tu e o ele. Era uma vez, o eu, o tu e o ele, que moravam na mesma rua, numa pequena cidade. Cada um deles vivia numa linda casinha, muito confortável, com vista para o mar. Os três tinham uma boa vida, comida, pois nada lhes faltava. Tinham boa comida, muitos brinquedos e uma caminha muito fofinha, onde todas as noites se aconchegavam e sonhavam lindos sonhos. Mesmo não tendo nada de mal nas suas vidas, o eu, o tu e o ele sentiam que algo lhes faltava, mas não conseguiam descobrir o que. Numa linda manhã de sol, cada um deles saiu de sua casinha para dar um passeio e coincidiu de se encontrarem, os três, à beira-mar. Por um instante ficaram a olhar uns para os outros, espantados, pois nunca se tinham visto antes. Então, os três, curiosos em saber quem era cada um deles, começaram a falar, todos ao mesmo tempo, perguntando uns aos outros, quem eram, onde viviam e quais eram suas brincadeiras favoritas. Depois de muita conversa, gargalhada e brincadeiras, o eu, o tu e o ele descobriram finalmente aquilo aquilo que lhes faltava. Eles precisavam de amigos, precisavam de outros com quem pudessem partilhar os seus afetos, as suas conversas e brincadeiras. A partir daí, o eu, o tu e o ele passaram a ser nós, um grupo de amigos muito unidos e felizes. Vocês lembraram do texto? A gente trabalhou com ele nas duas aulas anteriores. Então, agora vamos entender um pouquinho sobre o que é um adjetivo. E aí a gente vai voltar lá no texto e tentar descobrir alguns adjetivos que estão lá no primeiro trecho do texto. Adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo, indicando-lhe um atributo, ou seja, uma qualidade, flexionando-se em gênero, número e ou grau. Então, vamos procurar lá no primeiro trecho do texto. Vocês vão estar vendo aí no slide. Nós vamos descobrir agora alguns adjetivos, certo? Lá na segunda linha nós temos ali, ó, moravam na mesma rua, numa pequena cidade. Esse trecho do texto, numa pequena cidade. Qual dessas palavrinhas é um adjetivo? Pensem aí vocês em casa e vamos ver se vocês vão acertar. Eu já vou dar a resposta. Numa pequena cidade. Qual é o adjetivo? Acertou quem disse pequena. Por quê? Porque está dizendo que a cidade, ela é pequena. Está dando uma qualidade a ela. Então, o adjetivo dessa cidade que ela recebeu é pequena. Vamos para a próxima? Ali, ó, na próxima linha. Cada um deles vivia numa linda casinha. Vivia numa linda casinha. Onde será que tem um adjetivo aí? casinha? Qual é o substantivo que está recebendo uma qualidade? Nós vemos aí que casinha é um substantivo. Então, obviamente, linda. Linda é o adjetivo que esse substantivo casinha está recebendo. Então, linda é o adjetivo de casinha. Vamos procurar um próximo? Ainda nesse trecho nós vamos encontrar. Lá na antepenúltima linha, vocês vão ver lá, ó. Tinham boa comida. Tinham boa comida. quem será o adjetivo? Pense aí você em casa, muito fácil. O adjetivo é boa, né? Porque está falando que a comida é boa, ou seja, gostosa, né? Então, é uma qualidade que o autor do texto colocou aí para a comida. A comida é boa. Boa comida. Então, boa é o adjetivo desse substantivo comida. Agora, nós vamos partir para a questão da separação silábica, que é muito fácil. Se é coisa lá do terceiro ano ainda, vocês já começaram a aprender a fazer a separação silábica. Vamos ler junto com o professor aqui. Separação silábica, também chamada de divisão silábica. É a delimitação das palavras em sílabas, cuja ação é marcada pelo hífen. Lembra do hífen? Aquele tracinho? Então, hífen. Vale lembrar que não existe sílaba sem vogal, visto ela ser a base da sílaba, ou seja, a vogal é um elemento obrigatório. Então, vamos lá para o segundo trecho do texto e a gente vai escolher uma palavrinha aqui e vamos fazer a separação delas, tá certo? A gente vai separar três palavrinhas aqui, bem fáceis para a gente fazer. Você em casa mesmo vai fazer aí, pode pegar um papel, o caderno, eu vou dizer a palavra e você vai tentar fazer a separação silábica dessa palavra, ok? Vamos escolher a palavra algo. Lá na segunda linha do texto, desse primeiro parágrafo que vocês vão estar vendo aí no slide, algo, tenta separar aí no seu caderno a palavra algo, separa essa sílaba. Segunda palavrinha, casinha, lá no segundo parágrafo, na segunda linha, casinha. Lembra que casinha não é com Z, viu? É com S. Casinha. Pega o seu papel aí, a sua caneta, seu lápis e faça a separação aí da palavra casinha, separação silábica. Última palavra. Espantados. Espantados. Faça aí no lápis, no seu caderno, no seu papel e daqui a pouco eu vou colocar aqui. Então, vamos agora para a separação das sílabas. Você aí em casa deve ter tentado separar aquelas três palavrinhas que eu ditei para vocês aí do trecho do texto. Agora, vamos conferir aqui na lousa e ver se você aí em casa acertou a separação silábica. A primeira palavra, algo. Então, vamos lá. Al-go. Como que a gente vai separar? Al-ífen-go. Al-go. Duas sílabas. Próxima palavrinha foi casinha. Então, vamos lá. Ca- Zin- Nha. Vocês viram que eu já falei a palavra já fazendo a separação dela? É uma dica para a gente separar a palavra. Você fala ela devagar, sílaba por sílaba e você já vai vendo como é que ela vai ficar separada. Então, ca-z-i-nha. Ca-z-i-nha. Três sílabas. Última palavrinha foi espantados. Vamos lá. Es-pã-tá-dôs. Já fiz a separação aqui, só em falar. Es-pã-tá-dôs. Quantas sílabas? Quatro sílabas. Quatro sílabas. Ok? Então, eu espero que vocês tenham conseguido acertar as três palavrinhas. Se você acertou, você está de parabéns. Se você não acertou, você vai tentar mais vezes. Pega esse texto aí e faça uma lista. Pega todas as palavrinhas do seu texto aí, ó. Cada uma numa linha e vá fazendo a separação dessas sílabas. Em outros trechos do texto, descubra outros adjetivos também. Igual ali, ó. Numa linda manhã de sol. Ali tem um adjetivo. Linda. Linda é o adjetivo que deram para a manhã de sol. Essa nossa aula já está começando a acabar, né? Nós já estamos chegando perto do seu finalmente. Espero que você tenha relembrado e memorizado o que é um adjetivo e como fazer a separação silábica. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender o nome, a dar o nome da classificação das sílabas. A sílaba, a palavra que tem só uma sílaba, ela recebe um nome. A palavra que tem duas, recebe um nome. Três, um nome. Quatro ou mais sílabas, outro nome. Então, esse assunto nós vamos ver na nossa próxima aula. Até mais e para você que não tem acesso à plataforma Palmas Homeschool, nós temos aí essas aulas disponíveis na TV aberta no canal 5.2. Eu creio que sua família já recebeu a orientação de como sintonizar esse canal em casa. Eu creio que sua família já recebeu a orientação de como sintonizar esse canal.